Meu nome é Antônio Marcos, sou cinegrafista. Tive um problema com o meu HD externo, onde após passar alguns trabalhos, ele foi formatado acidentalmente. Imediatamente procurei para uma empresa especializada no assunto. Dentre algumas que eu encontrei, me destacou a Datadisc. Onde me passou muita confiança pelo site e imediatamente eu entrei em contato com os atendentes. O resultado da análise realizada indicou ser um caso complexo e de nível gravíssimo. Negociei valor e a proposta foi aprovada. Os técnicos sempre me mantiveram informado sobre tudo o que estavam fazendo. E graças a Deus a recuperação foi de 100%. Os profissionais da área de imagem, torço para que não dê nenhum problema. Mas se houver, procure a Datadisc. Com certeza eles terão o mesmo empenho para vocês, o mesmo que tiveram comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí